E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, ida no campo Mostrar pra vocês aqui um pouco, aqui é onde meus carneiros ficam Isso aqui é onde meus carneiros ficam O coxinho deles, capimzinho Aqui já é resto de ração já, que eles passaram o dia todinho hoje presos Olha os bodinhos aí, os bodinhos que eu estou começando a amansar Olha eles aí, passaram o dia todo de empresa, pessoal Agora já é 4h53 da tarde Hoje, 4h53 da tarde Hoje é quarta-feira 24, quarta-feira, dia 24 de março Olha aí pessoal Vou mostrar um pouco aqui os meus carneiros pra vocês aqui Olha eles onde estão A chuvinha chegou por aqui, pessoal Olha a palminha como é que tá Capimzinho aqui, ó Tudo bonitinho já Um pedaço pequeno, pessoal Eu plantei aqui só pra Tem esse espaço aqui, né Eu plantei pra não ficar sem nada Vou mostrar pra vocês aí a palminha como tá Toda nascendo já, graças a Deus Deu uma formiga da beleza, pessoal A formiga tava matando a palma Só que graças a Deus parou Tudo nascendo ali, ó Aqui, ali, ali, ó Cheio de oinho, ó Aquelas folha grande lá na frente ali, ó Já foi que nasceram já delas Umas primeiras que eu plantei Já nasceram delas aí, pessoal Olha o capimzinho aí, pessoal E ali em cima é o cantinho dos carneiros E o cantinho das cabras Vou mostrar pra vocês aqui O rochedo Olha o rochedo aí, ó Olha o rochedo Olha o rochedo aí, ó Tá ficando gordo, pessoal Vou mostrar aqui as cabrinhas As cabrinhas Essa é tabira Essa é cativa Essa é cativa Essa daqui É tabirinha Que é a filha de tabira Essa daqui é a cativinha Que é a filha de cativa Essa daqui É moça Minha esposa Votou o nome dela de moça E aqui é a ovelhinha Que eu comprei pra Pegar a cria aí Com os carneirinhos Se Deus quiser Olha ela aí Alvin Olha ela aí de novo, pessoal E hoje, posso filmar? Não Mas você filma mesmo assim Olha Alvin Alvin Vem, vim Olá Chama ele Sim Olha Alvin 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 Pega o bichão lá Vamos mostrar Todos os meus animais Agora Vai buscar o bichão Enquanto isso Eu mostro o roxinho aqui E esse é o roxinho, pessoal Olha o roxinho aí Roxinho, roxinho Eu vou deixar um videozinho aí Pessoal do carneiro Que eu fiz ontem também No meu outro carneiro Vou aproveitar E vou colocar nesse vídeo aí Aí vocês já vão ver logo Todos os animais aí Eu já deixo O vídeo do outro carneiro Nesse daqui Olha Quem chegou O bichão Olha E aí, cara Engraçado, pessoal Que é tudo da mesma cor Ele E o Alvin Alvin E é isso aí, pessoal Pessoal, vocês que vão se inscrevendo aí no canal Olha A chuvinha chegando por aqui Esse videozinho aí Só pra mostrar um pouco aqui Da nossa vida Como é aqui à tarde Fazer uma limpezazinha agora Filma aqui, irmão Um pouquinho Fazer esse videozinho sem corte Mostrar pra vocês aqui Limpando um pouquinho Aqui o canto dos carneiros também Esse negócio que passou aí na frente Foi o cabo da vassoura Limpar aqui um pouquinho também Tudo dia eu limpo Ele não dormir No canto sujo Vou puxar aqui Passar a limpeza do piso aqui Limpeza do piso Depois eu limpo e puxo Boto uma raçãozinha nova pra eles Ali tem Ali tem uma Uma tuiazinha, pessoal Aqui tem uma tuiazinha de terra Pode olhar Aqui tem uma tuiazinha de terra Que eu junto ali Porque chovendo Ela sempre permanece enxuta Que é pra mim ficar espalhando aqui Porque caso eles molhem Aí não dorme no molhado, né Dorme no enxuto Só espalhar a terra E dorme no enxuto É isso aí, pessoal Vamos limpar Terminadinho pra aqui Aí esses truncos que saem daqui Eu já aproveito e Jogo aí na palma E é isso aí, pessoal Peço a vocês que se inscrevam aí no canal Compartilhem os vídeos Deixem um like Os comentários Sempre que eu puder Vou estar respondendo Valeu! Tchau! Tchau!